Olá, muito boa noite pra você. O Brasil é o terceiro país com a maior incidência de aparições de objetos voadores não identificados atrás apenas dos Estados Unidos e também no México. Não são poucos os relatos e até gravações em vídeos de supostos OVNIs e também os UFOs nos céus, inclusive aqui de Porto Alegre, aqui da capital e também em outras cidades gaúchas. Verdade ou fantasia, o assunto unifica milhares de pessoas no mundo inteiro. Visualizações e até mesmo contatos com ETs, discos voadores, abduções e também os mais diversos fenômenos aeroespaciais, aliás, serão o tema do 23º Congresso Brasileiro de Ufologia de sexta até domingo no Hotel Embaixador, no centro de Porto Alegre, no centro da capital gaúcha. O evento vai ter uma verdadeira constelação de conferencistas brasileiros e também de outros países sul-americanos. Ufologia é o tema do debate TVE desta noite. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E para conversarmos sobre esse assunto, estamos recebendo os ufólogos Marco Antônio Petit, co-editor da revista UFO e também Carlos Odoni Nunes, do grupo Aldebaran, de investigações e debates ufológicos. Uma boa noite para você. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E sobre esse assunto que é extremamente corriqueiro, eu, por exemplo, me fascina a possibilidade de vida em outros planetas. Desde que eu era pequeno, desde que a gente saía para a praia, para o interior e começou a olhar o céu, né? Começou a observar as estrelas. A gente sempre teve as histórias e tal, povoadas desde a infância, sobre esses mistérios. E eu quero hoje esclarecer com vocês aqui, afinal de contas. Vou começar com o Petit aqui da revista, co-editor da revista UFO. Afinal de contas, o que é ufologia, Petit? Prazer, Cláudio, estar aqui no seu programa, falando com seus telespectadores, né? E ufologia, justamente, é a área do conhecimento humano, né? Que trata de investigar tudo aquilo que nós podemos relacionar com o estudo dos chamados objetos voadores não identificados. Só que, quando a gente fala de objetos voadores não identificados, para ufologia, no nível atual que nós já estamos, não significa simplesmente alguma coisa que não se sabe o que é. Sim. Ou seja, a gente está realmente hoje já com evidências suficientes que mostram que, por trás do que nós chamamos de UFOs, OVDs, e que no passado é um chamado popularmente mais de descofadores, nós temos, na verdade, vetores ou naves provenientes de outras civilizações cósmicas, na verdade, relacionadas a serem extremamente avançados, que estão anos-luz na nossa frente. A Força Aérea Brasileira, isso é um tema, justamente, cada vez mais atuante e atual no nosso meio brasileiro, como também no exterior. A própria Força Aérea Brasileira, que no passado se negava a falar abertamente sobre esse assunto e dizia até que não tinha documentos oficiosos, classificados como sigilosos, hoje libera documentação oficial até de casos em que militares da própria Força Aérea tiveram uma interação direta com o próprio fenômeno UFO, a ponto de fotografarem esses objetos, filmarem esses objetos ou colocarem até os seus caças mais modernos, vamos dizer assim, numa tentativa de aproximação, em casos que nós consideramos estrondosos da ufologia nacional, na busca de aproximação. Ou seja, a própria Força Aérea, em documentos hoje liberados, qualquer pessoa pode ter acesso no Arquivo Nacional lá em Brasília, nesse documento deixa claro que existe uma inteligência por trás dessas aparições. Ou seja, não há nenhum tipo de fenômeno anômalo físico que a gente possa não ter ainda identificado. Ou seja, estamos diante realmente de vetores de civilizações mais avançadas por trás do fenômeno ufológico. Bom, o Petit falava aqui, eu vou falar com o Carlos agora, perguntar para o Carlos, justamente dessa questão dos governos terem isso. A gente sabe, é público notório também, de casos relatados e também tratados de uma maneira muito secreta, por exemplo, do governo dos Estados Unidos. e por que essa resistência dos governos em liberar esses documentos e mostrar esses documentos para a população de uma maneira geral? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço, Claudio, pelo espaço que está sendo reservado aqui, até para podermos divulgar depois esse evento, o congresso que nós temos aqui em Porto Alegre. Bom, com relação à tua questão, realmente nós somos muito questionados com relação a isso. Os Estados Unidos, com uma grande potência, tem um certo receio que a população mundial perceba a vulnerabilidade da grande potência, do grande país imperialista, que se acha o protetor de todos os seres deste planeta. Então, é natural, e essa é uma das razões que nós podemos listar, entre outras razões, evidentemente, mas eu diria que essa situação é incômoda por uma grande potência, de ter que se dobrar para uma tecnologia avançadíssima, que é a tecnologia de seres de inteligências cósmicas. Inclusive, eles colocam em filmes muito isso, que eles sempre, agora você falando, realmente, nos filmes, inclusive, os Estados Unidos sempre têm um poder maior sobre qualquer tipo de ameaça extraterrestre. Certamente, essa é uma das razões. Então, é a única razão... A gente acaba derrotando e tal, né? Sempre de uma maneira ou de outra, mas a gente sabe que... Eu diria que também... É meio fantasioso. Isso é alegado também, que é a questão do impacto que causaria... Com certeza. Para a sociedade, para a humanidade, em função de mudanças drásticas em termos de paradigmas, né? Imagina o que causaria de transtorno para o sistema de crenças. Sim, sim, sim. A religião, digamos, até o aspecto social, econômico e cultural da humanidade seria atingido e teria que ser realmente revisto tudo isso e nós mudaríamos. Nós teríamos que mudar, inclusive, o nosso comportamento para podermos ter uma relação mais próxima com essas inteligências, né? Sim. Lógico, tem aquela pergunta que vem, né? E que inteligências que iriam se apresentar? É verdade. É verdade. Na verdade, são quase 80, ou talvez por volta de 80, raças já catalogadas com tipologias diferentes, mas muito próximas do nosso biotipo, né? Então, se esse é o número, o número que nós conhecemos em função dos depoimentos daqueles que ficaram frente a frente com entidades, digamos, eu não gosto de usar o termo extraterrestre, mas vamos usar. É, extraterrestre. É, evidentemente, que descrevem biotipos dos mais variados possíveis, mas que coincidem muito, que são humanoides, ou seja, cabeça, membro, corpo e membros, né? Sim. Olhos, nariz, boca e tal, mas com tipologias um pouco diferentes, né? Isso é impressionante, né? E a gente fala... Evidente que essas intenções são as mais variadas possíveis, esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Sim, exatamente, porque a brincadeira, você usar o assunto como tudo, né? Como tudo, você usar o assunto para se autopromover também é um abraço, uma facilidade, ainda mais com a internet. Mas o Petit falava aqui com a tecnologia que a gente tem hoje, isso é interessante, né? Porque, na verdade, esse é um assunto que vem de muitos e muitos e muitos séculos atrás, já com relatos. E isso que eu acho interessante, que eu quero discutir no programa, principalmente, pontualmente, os casos, principalmente os casos aqui no Brasil, aqui no Estado. Mas é uma... são relatos, a ufologia são relatos já dos egípcios, se não me engano, né? Que relata de 4 mil anos atrás. Ô, Cláudio, para que você tenha uma ideia, os seus telespectadores também, eu comecei a fazer ufologia publicamente em 79, tá? Já tem, a gente já vai para quase... Mal tinha internet. Nem tinha internet. Não, não, não tinha internet. Aqui não tinha internet. E eu comecei a fazer ufologia, inclusive, pública, a partir das minhas primeiras conferências, já abordando a questão, essa questão que você colocou, da antiguidade do fenômeno ufo. Mas, para que se tenha uma ideia de quanto a isso remontaria, nos meus primeiros livros, eu sou autor de 10, nós já apresentávamos evidências de que esse contato desses seres, pelo menos, de alguma dessas raças, por exemplo, que o Odone listou dentro dessa quantidade realmente que é expressiva, já catalogada, nós temos evidências de que, pelo menos, alguma dessas raças já entravam em contato com o nosso planeta, não é há milhares de anos, simplesmente. Mas as evidências mais antigas de uma cultura avançada deixando seus vestígios na Terra para poder ser, inclusive, na atualidade, detectada pela nossa arqueologia, por exemplo, remontam a quase 4 bilhões de anos. O planeta tem 4,6 bilhões de anos. Quando não tem, chega a ser quase 5 bilhões de anos. E hoje, inclusive, existem, não só dentro da área da ufologia, dentro desse contexto, eu me incluo desde o início do meu trabalho, mas também em áreas acadêmicas, como da química e da biologia, pesquisadores que defendem aquilo que nós também defendemos, ou seja, que parte, pelo menos, do fenômeno UFO, na atualidade, ele está relacionado a esse passado misterioso, não só da origem da presença humana na Terra, mas da própria vida, a nível do seu aparecimento também. Francis Crick, por exemplo, prêmio Nobel de fisiologia, para quem não se recorda, ele foi simplesmente aquele cientista americano, hoje, saudoso, que descobriu a estrutura molecular do DNA, ou seja, a base da vida da Terra. E antes dele falecer, há 8, 10 anos atrás, ele escreveu um livro, infelizmente, sem tradução para o português ainda, chamado Life Itself, em que ele defende a ideia, justamente, esse homem que foi capaz de, em primeira mão, entender a estrutura básica da vida da Terra, ou seja, a molécula básica da vida que é o DNA, de escrever um livro em que ele se dedica a mostrar todas as evidências que ele foi capaz de colher, que mostram que a vida na Terra não surgiu a partir de, como se supõe, ainda oficialmente falando, de um salto da evolução química para a biológica, por acaso, mas ele defende nesse livro, defendia nesse livro, e o livro está ainda à disposição hoje, no exterior, em língua inglesa, que, na verdade, a vida da Terra, que é considerada como nossa, na verdade, é fruto de um processo de implantação feito no planeta Terra, há um pouco mais de 4 bilhões de anos atrás, por civilizações cósmicas que já viajavam no universo nessa época distante. Então, você tem um respaldo até hoje, já dentro da própria área acadêmica, a partir de nomes como esse que eu acabei de citar, que confirmam aquilo que nós recebemos de informação através dos casos de abdução na atualidade, quando se fala que a própria presença do homem na Terra e da vida está relacionada a um processo de interferência extraterrestre, feito aqui em passado, realmente, muito mais remoto do que poderia se imaginar. Ou seja, como eu sempre defendi, cada vez mais hoje, na atualidade, parte da resposta para o que acontece hoje... A gente já está vendo imagens aí. Certo. Parte da resposta para o que acontece hoje, inclusive a nível de processo de abdução e nesses contatos, na nossa visão pessoal e de outros colegas, está relacionada, inclusive, a esse aspecto de uma origem relacionada a alguma dessas civilizações que, hoje em dia, estão atuando junto à própria humanidade. Quer dizer, falar de ufologia não é falar só do que acontece a partir da queda do UFO de Rosa, em 1947, é falar de toda a história, praticamente, do planeta Terra. Vamos falar um pouquinho, então, especificamente desse caso, como é que é a história, em 1947? É a queda do UFO. A queda do UFO. Em Rosal, uma cidadezinha do Novo México, que, naquela época, tinha nas suas proximidades a principal base militar norte-americana, que era a única a portar, por exemplo, bombardeios nucleares. Os aviões que bombardearam, no final da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki, no Japão, eram aviões que foram deslocados para o cenário da guerra, no Pacífico, a partir dessa base e levados pelos próprios pilotos militares da Força Aérea, do Exército. Naquela época, não existia nem a USAF, a Força Aérea Americana. A gente tinha a parte aérea da Marinha e também do Exército Americano. Então, na noite do dia 2 de julho de 1947, depois de ser avistado por algumas pessoas, uma nave, aparentemente, em problemas, acabou caindo num rancho de propriedade, na verdade, que tinha como colonos a família Brasil. Logo depois, nos dias seguintes, esse cidadão levou para a cidade fragmentos daquilo que ele encontrou na própria propriedade que ele tomava conta, que ele era colono, uma espécie de colono, levou para o xerife local. E aí o xerife entrou em contato com a base militar da Força Aérea, do Exército, dizendo, olha, a gente está aqui com material estranho, que tem propriedades totalmente anôbulas. Está certo? E o que aconteceu? O comandante dessa base, o coronel William Blanchard, naquela oportunidade, levou... Então, na verdade, escolheu dois dos seus militares de máxima confiança para irem ao encontro daquele que havia recolhido os fragmentos na sua propriedade, para que tivesse os primeiros contatos. Vendo esses militares, que a coisa era séria, foram com ele, com o próprio Mark Brasio, até a propriedade que ele tomava conta, e lá encontraram uma quantidade enorme de fragmentos. E esses fragmentos, eles tinham consistência totalmente em vulgar. Eram extremamente leves, mas se você pegasse e dobrasse uma folha daquele tipo de metal, como se a gente dobra uma folha de papel, quando você soltava, a folha voltava àquela situação, sem nenhum tipo de ranhura, de marca daquele tipo de dobra que ela havia sido submetida. Apesar dessa aparente facilidade de ser manipulada, para que fosse feita realmente algum tipo de marca nela permanentemente, a dificuldade foi muito grande. Agora, o que a gente hoje entende é o seguinte, que esses fragmentos achados na propriedade que Mark Brasio cuidava, e ele encontrou isso no dia seguinte, no dia 3, depois de uma noite de tempestade que envolveu o próprio fato da queda do UFO, tudo indica que o que foi encontrado na propriedade dele foi apenas parte desse objeto que teria se chocado com o solo, conseguiu ganhar altura e foi cair alguns quilômetros ao sul, onde aí, nos dias seguintes, uma outra equipe de militares, depois desse objeto, se avistado e localizado através de um levantamento aéreo da região. Então, tudo indica que 3 ou 4, no máximo 5 quilômetros ao sul da propriedade do próprio Mark Brasio, é que foi encontrada essa nave razoavelmente ainda preservada e com, pelo menos, no mínimo, pelo que se sabe, 3 seres vitimados nesse acidente, que foram recolhidos, foram recolhidos, evidentemente autopsiados e tudo mais. Mas, nesse momento, é que começa o acobertamento do processo, vamos dizer, ligado à ufologia. Por quê? Tem a ver com aquelas imagens que a gente viu ali, não? Aquelas imagens foram imagens que vêm coladas no ano de 1995, em termos mundiais, como sendo imagens da autópsia de algum desses seres. Só que essas não são as imagens reais, verdadeiras, por tudo que a gente pôde estudar. Porque já falaram, inclusive, que são imagens falsas. Ali, aquelas imagens não são certas. Agora, para que se tenha uma ideia, Cláudio, como em 1947, naqueles dias após o 2 de julho, não havia uma política de acobertamento declarada, porque o fenômeno ufológico, ele já vinha acontecendo cada vez em maior escala dentro da Segunda Guerra Mundial, eles eram chamados esses objetos de full fighters, por exemplo, apareciam para os alemães e apareciam para o lado aliado também. Full fighters. O que aconteceu? O comandante, cujo nome eu já citei no início da nossa conversa, da base, da principal base militar americana daquela época, William Blanchard, ele convocou o seu assessor de imprensa, depois do recolhimento da nave, para divulgar uma nota oficial da base, na qual os militares reconheciam que toda aquela boataria sobre aparições de UFOs que estavam acontecendo no Novo México naqueles dias, e também em boa parte do país, não era fruto de um processo ilusório, porque eles estavam de posse, isso foi declarado no release oficial que a base emitiu inicialmente, estavam de posse de provas sobre esse assunto, por quê? Porque eles tinham acabado de recolher justamente os fragmentos dessa nave, isso foi dado a público oficialmente como notícia pelo próprio comandante da base, só que em menos de seis horas depois, quando isso começou a ser divulgado para o mundo inteiro, aí sim, o governo americano a nível superior, a nível do seu comando maior, a nível militar principalmente, resolveu intervir nisso, e se jogou aquela história pública de aquilo que havia caído e sido recolhido pelos militares da própria base, era simplesmente o resultado da, vamos dizer assim, da fragmentação de um balão meteorológico, quer dizer, uma brincadeira, né? Sim, sim. Aí começa o cobertamento. Aí começa o cobertamento. E a gente tem, então, aqui no Brasil um caso também mais famoso, mundialmente famoso, do ET de Varginha, né? E aí, qual é, como é, o que a gente pode falar desse caso especificamente? Porque a cidade, inclusive, teve um ganho turístico, assim, até onde eu sei, muito grande também. O que a gente pode falar, Aldo, desse caso específico aqui do Brasil, do nosso caso mais notório, eu acho, em questão de ufologia que a gente teve aqui de contato e tal? Bom, nós estamos na presença do maior pesquisador hoje, que eu considero, do caso Varginha, que é o Marco Petit, que acompanha o caso praticamente, desde a sua... Desde quando aconteceu. Primeiros acontecimentos e primeiras investigações... Inclusive, tem um livro, né? Sim. É um dos meus dez livros, é específico sobre Varginha. O Petit pode dar mais detalhes desse caso. O que hoje nós estamos... Há uma campanha, uma campanha que vai ser divulgada no próprio evento, que é a Carta de Varginha, que vai ser dirigida a cinco instituições nacionais e é um abaixo-assinado, onde se solicita que o caso que nós vemos, que seja colocado bem claramente tudo o que aconteceu de fato, que seja divulgado... De uma forma transparente. De uma forma transparente, tudo o que aconteceu em Varginha, em janeiro de 96. Janeiro de 96, né? E aí mudou a história da questão de aparições, de documentações, de provas no Brasil, pelo menos. É, o que a gente pode até... Não só eu, mas outros colegas têm essa posição. A partir de Varginha, a ufologia brasileira, ela mudou. Porque até Varginha, a gente... Quer dizer, todos nós da revista UFO, o Odoni faz parte também da mesma, e isso acontece em termos nacionais, com os principais investigadores hoje atuantes. É o que aconteceu. Até Varginha, a gente falava de casos que... Por exemplo, o maior caso, vamos dizer assim, que era considerado em termos mundiais, até Varginha, era o caso Roswell, a nível de importância. Hoje em dia, boa parte dos pesquisadores nacionais consideram o caso Varginha, inclusive, superior ao caso Roswell. Por quê? Para começar, porque enquanto o caso Roswell, ele foi confirmado inicialmente, e essa confirmação oficial só durou seis horas, ou um pouco menos, antes do acobertamento tomar conta de tudo, em relação... E aí o que aconteceu? A partir do desmentido inicial, em relação ao caso Roswell, oficial, poucas horas depois, o caso ficou 30 anos esquecido, sem qualquer investigação. Sim. Teve que acontecer o fato do major... Aí, já como coronel, o Géssia Marcel, que foi quem comandou o recolhimento inicial dos fragmentos da nave de rosa, pouco tempo antes do seu falecimento, resolveu procurar a mídia e... E falar. E falar, olha, eu participei desse acobertamento, a verdade é outra. Aí que o caso começou a ser novamente puxado. Puxado. E o que aconteceu em Varginha, por exemplo... O que aconteceu em Varginha, para o pessoal que está aí? Em Varginha, o caso, a partir das primeiras horas, começou a ser investigado. Então, hoje, o que a gente pode colocar é o seguinte, realmente, houve a queda de uma nave que não tinha forma de disco, mas tinha a forma de um charuto, uma forma alongada, do tamanho de um micro-ondas. Essa nave, ela caiu entre a cidade de... Dentro do município, na verdade, de Três Corações, não no município de Varginha, mas muito próximo da divisa. O que aconteceu? Tudo indica que os seres, se fala muito do ET de Varginha, não é uma criatura, foram localizadas várias entidades, com o mesmo padrão físico, inclusive, que é aquele que apareceu agora ali no vídeo. Então, o que aconteceu? A partir já das primeiras semanas, a partir da queda, militares do Exército, principalmente, que eram contra o acobertamento desses fatos, e eles receberam ordens superiores para que isso tudo fosse acobertado desde o primeiro momento, resolveram confiar nos principais investigadores que estavam à frente desse processo naquela época. E eu fiz parte de um grupo de quatro pessoas que esteve e levou à frente boa parte dessas investigações. Resolveu confiar, eles resolveram confiar nesses pesquisadores e prestar até depoimentos gravados em áudio ou VHS contra as ordens superiores, confirmando para nós tudo aquilo que o Exército, oficialmente, ainda hoje nega. Então, o que a gente tem? A gente tem a certeza que houve a queda, que essa nave foi recolhida pelo Exército Brasileiro. Vários testemunhos militares nos falam disso. Outra indicação bastante importante em relação a esses fatos. Tudo indica que os seres abandonaram a nave progressivamente antes da queda, porque eles se espalharam ali entre esses dois municípios, Varginha e Três Corações, e começaram a ser localizados nos dias seguintes de maneira individual por forças militares que acabaram progressivamente conseguindo a captura de vários deles. A gente não tem provas de que todos foram localizados e capturados. Mas, inclusive, por exemplo, um desses militares do Exército Brasileiro que chegou a transportar, veja bem, Cláudio, no seu próprio caminhão, um desses seres já morto. Esse ser tinha passado por dois hospitais da cidade e nós temos certeza pelas informações não só de militares, mas também de civis envolvidos com o caso, que foi feito o todo possível para mantê-lo com vida, mas ele realmente, poucos dias depois, ele veio a falecer. Então, esse militar que eu gravei o depoimento dele em VHS foi um dos que se envolveu num comboio que retirou essa criatura já morta da cidade. E o Exército ficou com esses corpos, mesmo mortos, essa nave, por exemplo, ficou com isso, está guardado isso, o Exército deve ter isso guardado, né? Não é possível. Ô, Cláudio, o nosso... O Doni fez menção à campanha que está sendo deflagrada e vai ter o seu, vamos dizer assim... Ah, exatamente. ...contapé final agora nesse Congresso. Porque a pergunta, eu acredito que no caso, o pessoal deve estar esperando isso. Querem saber o destino. Varginha, temos o direito de saber. Ah, o destino disso. O que aconteceu? Logo nas semanas... Na verdade, logo nas primeiras horas, após esses fatos terem início, já existiam, segundo essas fontes militares que, inclusive, eu tive acesso, já existiam militares da Força Aérea Americana em Três Corações, onde existe a base do... A base militar. Militar do Exército. Do Exército. Logo nas semanas seguintes, veio ao Brasil, trazido pelo secretário de Estado norte-americano, Henry Christopher, a figura máxima da NASA, coisa que nunca aconteceu antes, eu acho que nunca vai acontecer depois. Isso para se assinar um tipo de acordo em Brasília, dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, de colaboração, supostamente, na área aérea espacial, coisa simples, né? Só que esse acordo, no passado, acordos desse tipo, eram assinados por funcionários da NASA do segundo ou terceiro escalão. veio o próprio chefe da NASA aqui no Brasil, né? Naquela época, se você se recordar, ou seja, no ano de 96, é que ficou acertado que nós teríamos o nosso primeiro astronauta na Estação Espacial, por coincidência. Ou seja, a toda investigação que eu prossigo fazendo em relação ao caso Varginha, como outros colegas que estão nesse processo ainda hoje, hoje defende a ideia que esse acordo, na realidade, propiciou que, se não todo e qualquer material ligado ao caso Varginha, mas pelo menos uma expressiva parcela, incluindo os seres capturados, acabou sendo dado, entre aspas, de presente para o governo americano levar. Ah, meu, mais uma dessas histórias também de dar as coisas da gente para o governo norte-americano. Mas olha aqui como o assunto é interessante mesmo, a gente está recebendo aqui perguntas através do Facebook, da TVE, que lá no Facebook, para quem está, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em qualquer parte do mundo, a gente tem o acesso lá no site da TVE e também no Facebook da TVE, a transmissão do programa. E aqui já tem perguntas através da página da TVE no Facebook. O nosso telespectador diz o seguinte, Olá, relativo ao Foo Fighters e UFOs, visualizados, no caso observado, por Kennedy Arnold em 1947, em forma de bumerangue. Não seria um Horten HO-229, aeronave em forma de asa voadora, usada como testes, epólio de guerra pela USAF, como a gente tinha falado antes? Obrigado, Gustavo Melo, aqui de Porto Alegre. E também, o Jean Carada, pergunta sobre a Operação Prato. Em relação a... Quer responder, Adonio? Não, pode ir, pode ir. Em relação à primeira pergunta, a gente conhece essa alegação que foi dada como explicação do caso do Kennedy Arnold, que aconteceu poucos dias antes da própria queda do Ufo em Rosa. A questão é a seguinte, a forma do objeto, ela é parecida com esse desenvolvimento da própria aeronáutica militar americana. americana, tá? Só que a maneira que esses objetos se movimentavam no céu, segundo o próprio piloto que fez o avistamento, é uma coisa totalmente apartada de algo que a gente possa explicar dentro da tecnologia terrestre, inclusive desse tipo de projeto. Sim, de aeronave, sim. É, que teve a sua fase de ser secreta, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Agora, em relação à... Operação Prato. Operação Prato, eu e o editor da revista Ufa, Adhemar José Gevaer, que está liderando a organização desse evento agora, aqui de Porto Alegre, nós tivemos a chance, essa operação aconteceu no ano de 1977, devido a uma onda violentíssima de aparições de UFOs, principalmente no estado do Pará. É, eu quero falar sobre isso. Então, o prefeito do município de Vigia, ele encaminhou o ofício ao primeiro comandário regional, ou seja, a Força Aérea Brasileira lá local, pedindo providências da Força Aérea, já que isso se tratava de um fenômeno aéreo, que estava impedindo e levando ao pânico, principalmente localidades como a Ilha de Colares, que a ilha tinha poucos milhares de pessoas, mais da metade fugiu. Sim, sim, sim. Porque esses objetos vinham por cima da população, principalmente à noite, projetavam feixes de luz somente sobre as mulheres. Havia retirada de algum tipo de material biológico, aparentemente, a partir desse feixe luminoso. Ficava uma queimadura, uma espécie de queimadura com os furinhos sobre o seio esquerdo das mulheres, que eram os principais... Dizendo alvos. Alvos desse processo. Os pescadores não entravam no rio para pescar, com receio. E o que aconteceu? A Força Aérea foi para lá sem saber o que iria encontrar. Levou até armamento antiaéreo. Mas aí, o que aconteceu? Os próprios militares começaram a ter os seus contatos. Sim. Acabou que o coronel, na época, capitão Orangê Holanda, voltando de um curso em Brasília... Completamente descrente até então. É, ele era descrente da coisa. Ele foi... Ele recebeu um dossiê... Pensando que é isso. Ele recebeu um dossiê do que os seus... do que os subalternos... Sim, tinham relatado. Tinham relatado. que já estavam na ilha de Colage. Ele é que cunhou o nome da operação, que antes ela não tinha nome. Não tinha nome. Passou a se chamar Operação Prato. E aí, o que aconteceu? Ele deu uma ordem que foi uma coisa surpreendente, para a gente pensar em militares indo para o meio do mato, indo para a selva. que foi o fato deles passarem a não utilizarem nenhum... Ou portarem nenhum tipo de armamento. Dá para imaginar um grupo de militares indo... Militares sem armas. É? O que aconteceu... Para uma coisa que eles não conhecem. É. O que aconteceu... Quebra... Não tem lógica. O que aconteceu? Simplesmente, de dia, eles investigavam os casos já acontecidos com os moradores. fossem na ilha de Colares ou não. E à noite, eles faziam vigílias onde a própria população estava revelando que os fenômenos estavam acontecendo naqueles dias. Sim. A operação durou quatro meses. Sim. O que aconteceu? Por incrível que possa aparecer, mas mostra o quanto a Força Aérea sabe sobre esse assunto. Onde quer que os acampamentos estivessem montados à noite, ou as embarcações que eles utilizavam para ficar posicionados em certos pontos, onde os fenômenos pareciam ser mais ativos naqueles dias, os militares eram procurados por essas naves literalmente. Essas naves vinham, sobrevoavam os acampamentos ou as embarcações, pairavam para serem fotografadas, para serem filmadas e essa documentação toda foi sendo gerada. Então, isso é um resumo da operação. Foram conseguidas, Cláudio, mais de 500 fotos. Agora, 20 anos depois desses fatos, em 97, o editor da revista UFO recebe um contato telefônico do próprio comandante da operação, já reformado, que estava morando no estado que eu moro, que eu sou natural, que é o Rio de Janeiro, não estava mais lá no norte, falando que ele já podia falar abertamente para nós. E aí, ele me convocou, eu era o coeditor da revista e representante do Rio, ele foi de avião para o Rio e nós fomos para Cabo Frio, onde o comandante da operação estava residindo e lá, a gente passou dois dias ouvindo cada detalhe dessa operação e fazendo gravações em VHS. E aí, ele contou detalhes surpreendentes dos contatos que ele e os seus comandantes tiveram com essas naves. Tinha, algumas das ocorrências eram com naves com a forma de uma bola de futebol americano, que segundo o comandante da operação, tinha 100 metros no seu eixo maior. Eles chegaram a estar, por exemplo, a 70 metros de naves desse tipo, pairando na frente deles, às vezes, cheio de janelinhas, cheio de janelinhas aparecendo, como se fossem vários andares. Sim. Isso foi fotografado, isso foi filmado. E aonde estão esses registros? Esses registros, em parte, em parte, Cláudio, estão lá no Arquivo Nacional hoje, liberado pela campanha que a revista UFO e a Comissão Brasileira de UFOs passou a desenvolver em 2004. com a ajuda, inclusive, das informações que o próprio comandante dessa operação nos passou. Qualquer... Você pode... A Brasília... Vocês viram esses documentos? Não, para começar, parte desses documentos vazaram para a revista UFO antes da Força Aérea resolver começar essa fase atual de transparência. Sim. Então, a gente teve contatos com fotogramas dos filmes, fotografias, e a revista, quando recebeu esse material, toda, qualquer documentação que chegava até nós vinha com carimbo de confidencial atrás. Sim. Agora, hoje, qualquer cidadão que está, inclusive, nos ouvindo, pode ir à Brasília, ao Arquivo Nacional e pode conseguir cópias, inclusive, de 200 dessas 500 fotos batidas. Lá, pá. Opa, eu quero... Sem contar milhares de páginas de relatórios. Sim, sim, mas é que as fotos se impressionam mais. A gente está vendo ali, a gente está vendo mais alguns detalhes ali. Essas são as fotos lá, alguma das fotos já disponível da operação de colares, da ilha de colares lá. Deixa eu ver o que vai aparecer. Operação Prato, vamos ver o que vai aparecer ali. Isso aí, justamente, que a gente está falando que um outro telespectador já tinha perguntado aqui também. E isso, Cláudio, apenas talvez não seja 10% do que... Acredito, acredito, acredito. A Jean Carada está perguntando... A revista UFA publicou, inclusive, com exclusividade, inicialmente, todo o relato do comandante da Operação Prato. A gente está ali, o Prato, fotos ali, a Jean Carada tinha perguntado sobre a Operação Prato e a Camila Torres tinha perguntado sobre o caso Colares, que é justamente isso que a gente está falando, né? A gente está vendo ali, então... É por isso que o nome do caso, o nome realmente do fenômeno que aconteceu, né? É chupa-chupa, porque exatamente havia um... essa radiação é como se chupasse... Como se tivesse sido chupasse... Agora está ali bem descrito, descrito ali. Agora, sabe, Cláudio, sabe o que o comandante da Operação acreditava que esses seis estavam fazendo? A opinião dele, como pessoa envolvida diretamente, que aqueles seis estavam retirando realmente material biológico, provavelmente, alguma quantidade de sangue dessas pessoas, para que, nas palavras dele mesmo, isso consta das gravações que eu e o Jevaé fizemos com ele, que, através de uma forma sorológica, foi um termo que ele imaginou dentro da nossa tecnologia, e se eles pudessem estudar as nossas patologias, para que eles pudessem desenvolver algum tipo de imunidade às nossas doenças para o dia que eles vão estar interagindo diretamente conosco. Tipo uma vacina. É. Uma vacina. Olha, impressionante, a gente tem que chamar um intervalinho agora, mas é rapidinho, vamos ao intervalo aí, tem um intervalinho agora, porque tem perguntas aqui pelo pessoal fazendo através do Facebook também, do nosso WhatsApp, impressionante como o assunto é interessante. Mas a gente vai fazer um rápido intervalinho, é um segundo, só dois minutinhos, a gente está de volta, então, com o Debate TVE. Não sai daí. Estamos de volta, então, com o Debate TVE, conosco os ufólogos Marco Antônio Petit, co-editor da revista UFO e também Carlos Odoni Nunes, do grupo Ufólogo Aldebaran, de investigações e debates ufológicos. Olha, muito bacana mesmo. Obrigado pela sua participação aí de casa, principalmente pelo Facebook. Eu quero que vocês falem um pouquinho desse congresso que vai ter aqui em Porto Alegre, de sexta a domingo, né, no Hotel Embaixador. Quem é que vai participar desse congresso aí? Claudio, eu considero o 23º Congresso Brasileiro de Ufologia, realizado aqui em Porto Alegre, no Hotel Embaixador, como um dos congressos mais importantes realizados em termos de Brasil, porque nós vamos reunir cinco representantes de países sul-americanos, entre eles, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil e Peru. Então, não é só internacional, né? É o internacional. Que participaram, que participam, inclusive, de comissões governamentais que estudam o... a fenomenologia ufológica. Sim, pelo governo, inclusive. Exatamente. Dois deles são ufólogos civis, mas que participam junto com a representante das Forças Armadas, numa pesquisa conjunta, o que eu acho muito interessante. E esse é um dos grandes objetivos do evento, para que a gente possa sensibilizar as autoridades do Brasil, para que a gente possa ter também uma aproximação maior dos ufólogos civis com representantes das Forças Armadas, com o objetivo de se buscar uma abertura, uma abertura dos arquivos, irrestrita de tudo que eles sabem, e que possam nos passar, e fazemos um estudo conjunto, uma pesquisa, uma investigação conjunta desse fenômeno, que é um fenômeno extremamente, ainda, misterioso e complexo. E complexo. E esse congresso é aberto? Quem quiser participar lá, pode se inscrever? Sim, as inscrições estão abertas, certamente, né? Nós teremos o pessoal procurando ainda. Com certeza. No dia, no dia, no dia, lógico, lógico. O próprio embaixador. Nós tivemos aqui, em 2015, um grande evento, contatados, com 700 pessoas. Opa! O Rio Grande do Sul realmente já demonstrou a pujança do povo gaúcho com o interesse pelo assunto. Então, nós, certamente, vamos ter um grande público no Hotel Embaixador. E, além desses representantes desses cinco países sul-americanos, nós vamos também ter palestrantes, né? De todos os... De vários pontos do país. O pessoal da produção está me falando que um dos palestrantes, inclusive, teve trabalhos no Pentágono. Não, nós não vamos ter mais a presença desse palestrante. Ah, desse palestrante. Ah, mas havia, então, a informação que teria, teria a presença. Na última hora, realmente, nós recebemos um comunicado que ele não poderia mais ver. Não poderia mais comparecer. Mas, certamente, o evento será um evento singular em termos de divulgação e abertura de arquivos, principalmente das autoridades dos nossos países vizinhos aqui, né? Pois é, isso é interessante. É importante a gente, inclusive, frisar, por exemplo, a palestra de abertura vai ser minha. Com o título A Visão dos Militares Brasileiros Sobre o Fenômeno UFO. Então, nessa palestra, por exemplo, isso é só um detalhe, eu vou poder usar todo o envolvimento que eu tive desde praticamente do meu início na ufologia com militares de alta patente, principalmente da Força Aérea e da Marinha. Então, eu vou falar de coisas que foram passadas, por exemplo, por dois ministros da Aeronáutica do passado, com quem eu tive a chance de interagir. Tive contato com militares que me falaram coisas realmente que não se tem ideia que a Marinha Brasileira se envolveu. E é importante que a gente ressalte o seguinte, que nesse processo de liberação de documentação oficial aqui no Brasil, a Força Aérea, que inclusive vai estar com o seu representante presente no evento, nós vamos ter, na verdade, mais de um representante, inclusive, da Força Aérea, com certeza. O que acontece? Acontece. Desde que nós começamos a campanha UFOs, Liberdade e Formação Já, em 2004, a revista UFO e a CBU, Comissão Brasileira de Fórum, que a Força Aérea, ela tem tido uma atitude realmente exemplar, vamos colocar dessa maneira, abrindo o jogo de transparência, liberando documentação de casos que sequer a gente imaginava que tinham existido. Então, o nosso relacionamento com a Força Aérea, desde o ano de 2005, desde um pouco depois do... um pouco antes da gente completar um ano de campanha, nós, inclusive, fomos, a equipe da UFO foi convidada para ir conhecer o Sindacta e o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, onde foi mostrado um UFO ao vivo e a cores que estava sendo detectado nos radares. Naquele momento. Você tem uma ideia. Naquele momento. Então, o que acontece? A Força Aérea é uma parceira nossa nesse processo de divulgação da realidade. Parabéns, parabéns. A Marinha, de certa maneira, ela tem tido um comportamento não tão explícito, mas tem divulgado algum material. E, dentro desse processo de campanha, daí aquilo que o Odoni fez menção agora há pouco, que a gente vai estar deflagrando a fase decisiva em relação ao caso Varginha, infelizmente, a gente tem que colocar isso publicamente, porque é a verdade, a partir das insistentes atitudes da Comissão Brasileira de UFOs e da própria revista UFO em relação ao caso Varginha, o Exército, até hoje, tem tido uma postura de silêncio total. Uma resistência. Colocando simplesmente em termos oficiosos que ele não tem nada a declarar a respeito desse fato. Mas parabéns, de modo geral, então, para a nossa Força Aérea. Com certeza, com certeza. Por favor, né? E para as Forças Armadas, de um modo geral, então, e a gente faz esse apelo aqui, mais uma vez, então, para que os fatos sejam realmente colocados para a população, por mais estranhos, por mais que se tenha medo, que se choque a população, mas são fatos. Não dá para brigar com a... como a gente diz no jornalismo, brigar com a notícia. Se eles existem, a gente tem que saber. Eu gostaria, se for possível, de dar o... Não, não, a gente tem tempo ainda. O site que a gente está mudando. A gente tem tempo, mas, por favor, pode dar o site para as pessoas terem uma ideia do que vai ser esse evento em termos de detalhes. O próprio site da revista UFO já serve de referência, que é o www.ufo.com.br. Agora, o evento mesmo tem o seu próprio, que é www.ufologiabrasileira.com.br. Ali vocês... Você tem mais informações sobre o Congresso... De cada conferência. De cada conferência. Não, e eu queria perguntar o seguinte, que na verdade a gente estava vendo imagens ali, são imagens impressionantes, e a gente, você falava no início lá, que realmente a gente nunca teve tanto acesso a gravações pela tecnologia, pelo tipo de imagem, pela qualidade de imagem, pela questão da internet, pela questão dos próprios equipamentos, mas também tem muita gente que faz vídeos e gravações falsas. Com certeza. Isso também não confunde, não atrapalha o trabalho de vocês também. E eu queria falar sobre, por exemplo, as pessoas também, que a gente vê relatos de pessoas que tiveram contato com pessoa, com essa terrestre, não usando o nome, mas já usando o termo, e que contatos, inclusive, mentirosos, contatos, inclusive, que são pessoas que querem se promover. Isso não atrapalha o trabalho em si de vocês? Como é que funciona isso? Com certeza, Cláudio. É por isso que o Odoni e eu, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho, da própria revista, tem que apurar essas... A própria revista, para você ter uma ideia de como a coisa é séria, a revista, no passado, ela já chegou a ser processada, vamos dizer assim, por pessoas que foram denunciadas pela revista como mistificadores, como responsáveis por essas fraudes. Fraudes. E eu mesmo fui testemunha num desses processos, justamente, e até hoje, o que a gente pode dizer é que nenhum desses processos a revista perdeu. Não foi, adiante, claro. Porque, evidentemente, o nível de... Entendi. Às vezes, de loucura, falando claramente, e de embuste que a gente denuncia, é evidentemente que, num caso perante um... que seja ajuizado, não vai aparecer, né? Vai aparecer a verdade, né? Agora, para que você tenha uma ideia, 95% do material... Está lá o site, a gente está com o site ali, né? Ah, perfeito. Seja ligado. 95% do material que a revista analisa, por exemplo, e isso vale para o mundo inteiro, é descartado como não merecendo credibilidade. 95%. Então, como... Pô, então a minha pergunta foi pertinente, porque como tem gente, então, que quer justamente se promover através do assunto, né? Esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Tem que ter, exatamente. Em questão da credibilidade... Se não, aí vai tudo... Dos pesquisadores de ufologia, são pesquisadores sérios, mas, tu vê, nós encontramos esse obstáculo, esse grande desafio. Puxa, não sabia que era tão grande. Exatamente. E pelo grande desenvolvimento hoje, da informática, os caras são os mestres, né? Eles fazem realmente... Ah, sim, realmente. A fraude é... A fraude é muito... É perfeita, praticamente. Então, nós temos, a revista UFO tem, o analista, Tony Najar, que vai estar presente no nosso evento, vai ser um dos palestrantes, né? Que faz análise... Justamente. Com todo o conhecimento que ele tem... Sobre esse material... Sobre esse material... Fraudado, muitas vezes. Então, a gente tem que denunciar, realmente, as... O que é tentado, né? Sim. Mostrar para o público, né? Como algo verdadeiro, mas, na realidade, é tudo falso, né? Sim, sim, pois é. Eu estou dizendo. E aí, as imagens, inclusive, são das fraudes mais grotescas, como, por exemplo, cordinhas penduradas, com espaçonaves, com aeronaves ali, filmadas de um ângulo e tal, que estariam sobrevoando. Tem muitos buscam, inclusive, uma promoção pessoal, né? Claro. Ah, porque eu filmei e tal. Eu gravei, aí o cara quer dar entrevista, quer aparecer na televisão, aquela coisa toda, né? É uma mania de querer aparecer na televisão, que eu nunca vi coisa igual. Mas, olha aqui, ó. Eu falando, eu tenho uma série de perguntas aqui, eu estou impressionado com o interesse das pessoas em casa pelo assunto. E, por exemplo, eu gostaria de falar de um caso nosso aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos casos mais famosos, que foi do piloto Haroldo Westerdorf, que avistou sobre a Lagoa dos Patos ali um objeto imenso, cujo próprio piloto teria voado ao seu redor. Queria contar um pouquinho isso aconteceu, acho que em 96 também, em setembro, casualmente, na época de Varginha. É, houve naquele ano, em 96, uma grande onda de aparições no Brasil inteiro. E esse caso não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência. O Haroldo esteve presente no evento que nós tivemos em Santa Catarina. Falou com ele? Ele contou para vocês? Sim. É amigo, inclusive. Piloto? É. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e até a palestra foi dividida. Fiz uma palestra junto com ele. Ele falou sobre o caso e depois eu relatei também o outro caso que aconteceu com um piloto gaúcho, mas entre São Paulo e Goiás. Que ele avistou também. Mas ele, é, mas esse caso é muito interessante porque ele ficou frente a frente com uma nave cônica, correspondendo assim a um prédio de 70, 80 andares. Meu Deus. Algo gigantesco. Gigantesco. E ele se aproximou da nave, dessa grande nave e ele tentou como um piloto acrobata. Acrobata. Então ele se aproximou da... Procurou se aproximar o máximo possível. Foi quando saíram duas naves menores pelo cume da... Dessa nave. Da nave icônica, né? Maior. Uma nave-mãe, provavelmente, né? E conforme... E conforme ele ia... E se aproximando, e ao se aproximar mais ainda, a nave repentinamente, na vertical, subiu. Subiu. Ele ficou impressionado com aquilo, né? Que coisa. E no mesmo ano que vários relatos naquele ano... Exatamente. É o que se chama de onda ufológica, né? Uma sucessão de fatos que acontecem, né? Mas esse caso foi, inclusive, divulgado aqui nas redes de televisão. Sim. Ah, não, não. Esse caso eu me lembro. Realmente foi um dos casos mais famosos. Ele tem, inclusive, vídeos... Vídeos, isso. Exatamente. Que é gistos de imagens. Fez uma simulação, inclusive, né? Porque ele não pôde filmar, nem tinha condições de filmar. Sim, sim. Mas e a questão das abduções? O que é uma abdução? Afinal, é um sequestro? O que é possível saber de que querem? A gente está vendo ali relatos norte-americanos, inclusive, né? Ao redor do mundo. A gente tem vários relatos, vários... Inclusive, como ali no nosso... No Brasil, aqui, no nosso noticiário nacional. E, inclusive, que pessoas que teriam realmente contestado algumas imagens e que não teriam realmente seriam verdadeiras, seriam imagens realmente incontestáveis. Os especialistas teriam dito que são imagens verdadeiras desses objetos não identificados. E a questão da abdução? O que é abdução? É um sequestro desses seres? Olha, o que acontece? Quando esse processo começou a... Como o Adonio fez menção, a gente tem contato com várias raças. Sim. Então, quando há um contato, por exemplo, com seres que se mostram muito semelhantes a nós a nível de forma, isso acontece, o nível de facilidade e interação de quem está sendo contatado é mais fácil, apesar de ser uma coisa que não é comum. Fantástica, né? Claro. Isso não é comum, né? É. Agora, o que acontece? Principalmente no início da partida, melhor dizendo, no início da década de 70, começaram a surgir, inicialmente percebidos nos Estados Unidos, um outro tipo de experiência de contato que é a pessoa, aí ligada justamente ao processo que a gente chama hoje de abdução, ligada a... Por exemplo, a pessoa tinha um trauma do qual ela não se recordava qual era, né? E aí ia fazer algum tipo de pesquisa ou tratamento através de um psicólogo, de um psiquiatra ou coisa parecida que... Dentro dessa área que usava a hipnose regressiva para tentar buscar... Para poder identificar, buscar, identificar a origem desse problema. O que tinha acontecido. E aí, justamente, no início da década de 70, nos Estados Unidos, começou a aparecer aquilo que foi uma surpresa muito grande para todos nós, inclusive, da área, que era um outro tipo de experiência dentro da qual as pessoas estavam sendo, às vezes, retiradas das suas próprias casas, diretamente para dentro dessas naves. As pessoas, normalmente, eram acordadas, às vezes, com uma voz dentro da mente, como se fosse uma voz, algum tipo de interação mental. E, de repente, as pessoas eram levadas para dentro dessas naves, eram submetidas a uma série de exames, uma série de experimentos, principalmente, dentro da área da genética. e recebiam, em seguida, uma indução via, aparentemente, hipnose, para que, ao retornarem, não se recordassem de nada. Não lembrassem isso aí. De início, essa coisa toda era interpretada de uma maneira negativa devido a esses experimentos e também devido a esse tipo de indução para que a pessoa voltasse sem a lembrança. Então, era uma coisa, aparentemente, excusa. Só que, quando as pessoas começavam, via hipnose, a se descobrirem abduzidas, de início, era uma coisa realmente difícil da pessoa conviver. Isso aí, principalmente, na década de 70 e meados da idade de 80. Agora, conforme, o que se descobriu? Ninguém é abduzido, geralmente, uma vez na vida. Sim. Quando você começa a trabalhar com a regressão, você descobre que aquilo que, aparentemente, era a única experiência, uma experiência na vida adulta, na realidade, o abduzido, ele tem contato com esses mesmos seres desde criança. Sim. As hipnoses revelam isso. Claro, acabaram falando isso. E mais do que isso, e se descobriu também o seguinte, que as pessoas, aparentemente, essa é uma interpretação, inclusive, também pessoal minha, mas não só minha, que essa indução para o esquecimento, não era, na verdade, uma coisa negativa. Sim. Era para que a pessoa também pudesse. Só recobrasse aquilo que ela vivenciou dentro de um processo de pesquisa, quando ela teria provavelmente um ufólogo junto, um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo da área, que pudesse já ajudar. Para um impacto também não ser muito grande, claro. Então, hoje a gente tem pessoas aqui no Brasil, que trabalham dentro da área de ufologia, que são, por exemplo, a gente pode citar o caso aí, que eu tenho certeza que o Odoni vai ter a mesma opinião que a minha, da doutora Jô da Moura, psicóloga, que hoje divide seu tempo entre o Rio e São Paulo, principalmente, que é a pessoa que eu indico, e às vezes até leva as pessoas suspeitas de abdução para passarem por esse processo de regressão biológica, de regressão hipnótica. Para quê? Porque é uma pessoa totalmente qualificada, inclusive, nesse tipo, entre aspas, de tratamento para que a pessoa possa viver a coisa de uma maneira adequada. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, se o abduzido da década de 70, descoberto por esse tipo de processo, era uma pessoa que tinha dificuldade de relacionamento, de uma série de problemas que sozinha, hoje, essas pessoas são líderes nas suas comunidades, são pessoas que têm e demonstram uma visão de vida muito mais ampliada do que a mediana do homem que está na Terra, se veem participantes de algo importante para o destino da própria humanidade, ou seja, grande parte do processo de abdução hoje, que está sendo estudado, parece demonstrar alguma coisa de positivo que está sendo feito para o futuro da própria humanidade. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, a gente tem aqui várias perguntas aqui, eu agradeço a audiência, principalmente pela nossa página no Facebook, quero agradecer o Antônio Petit, então, co-editor da revista, Marco, desculpe, Marco Antônio Petit, co-editor da revista UFO, e também o Carlos Odoni Nunes, aqui do Grupo Aldebaran, de investigações e debates ufológicos. O Congresso de sexta a domingo, no Hotel Embaixador ali, se você quiser se inscrever, as inscrições estão abertas. Nós teremos a presença do Brigadeiro Leônio de Medeiros, que é da ativa da Força Aérea. Da ativa da Força Aérea. Olha aí, parabéns, então, às Forças Armadas, principalmente a nossa Força Aérea, que eu tenho o maior carinho aí pela colaboração nesse assunto que, pelo visto, interessa muita gente. Inclusive, você aí de casa, mais uma vez, obrigado pela audiência. O Debate TV vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às sete e meia da noite. Uma ótima noite para você. Não deixe de dar uma espelhada no céu, viu? E a gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.